A quem goste, a quem não goste, estamos falando do giló. Sim, você sabia que o giló tem propriedades anti-inflamatórias e é rico em fibras? Sim, o giló é um alimento polêmico. Como eu já falei, há quem ame ou quem odeie, por conta do sabor extremamente amargo. Mas você sabia que nessa divisão de gosto sai ganhando mais quem dá uma chance a esse fruto? Isso porque, além de garantir um toque extra em alguns pratos, ele também se destaca por ser rico em nutrientes e, consequentemente, entregar vários benefícios importantes para a saúde. Dentre eles está o controle do apetite por aumentar a sensação de saciedade, fortalecimento do coração pela presença da vitamina B1 e do potássio, combate a anemia por ser rico em ferro. Ele também, além de aumentar a sensação de saciedade, ele é indicado para você que quer emagrecer. Sabe por quê? Porque ele é rico em fibras, que é recomendado para quem quer perder peso e ou apenas ingerir uma alimentação mais regrada, sem exagero. Isso porque a presença desse nutriente é, de fato, de 90% de água na sua composição e ajuda a controlar o apetite e evitar aquelas beliscadas ao longo do dia e aumentar a sensação de saciedade. Esse fruto também traz benefícios para quem tem diabetes, por conta do açúcar no sangue. Você sabia que o giló também traz benefícios para quem sofre com diabetes? Quem exerce essa função, novamente, é a fibra, que faz parte da sua composição por ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. Outra característica que contribui para esse controle é a pouca quantidade de carboidrato, substância que dá, ao mesmo tempo, mais energia. Também aumenta a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Tem nutrientes que fazem bem para o coração. Sim, o motivo? A presença da vitamina do complexo B, que atua diretamente no bom funcionamento do sistema cardiovascular, e vitamina B1, sem falar que é rica em potássio, que auxilia nessa função, por ser o responsável por equilibrar a quantidade de sódio no nosso organismo e que ajuda a prevenir a pressão alta e outros problemas que podem afetar o órgão. É também contra, aí conta com a ação antioxidante e anti-inflamatórias dos flavonoides, que eu já mencionei no início do vídeo, né? A alta concentração de flavonoides, que é as substâncias que contam com a ação antioxidante e anti-inflamatório, também está entre as principais vantagens do GELOL. Dentre os benefícios que vem junto com essa propriedade, está a prevenção contra o envelhecimento precoce e contra as células cancerígenas. O GELOL também combate a anemia por ser rica em ferro. Não é à toa que o GELOL sempre é recomendado para quem está com anemia. Essa indicação se deve ao fato do alimento ser rico em ferro, um dos nutrientes que o organismo mais precisa quando está enfrentando esse problema no sangue. E é por isso, por tratar tantas doenças de uma maneira rápida, vale elaborar refeições com essa maravilha aqui. Aposto que se você odeia, agora você vai passar a amar. Sugestão? Com feijão, com bife de fígado, sozinho na salada. É uma maravilha. Não vai faltar sugestões aí para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo e também de compartilhar essa informação.